Cleber, acho impossível falar do Vinícius Júnior sem mencionar que ele foi preterido na convocação da semana passada. O Tite optou por jogadores diferentes. Não vou nem debater as escolhas que ele fez, porque tanto o Anthony como o Rafinha fazem temporadas muito boas. São jogadores ali que disputam mais ou menos o mesmo espaço do Vinícius Júnior. Mas a temporada do Vinícius Júnior é impressionante nesse comecinho. Então eu acho impossível falar do jogador que tem 15 jogos, 13 como titular, 2 como reserva, 9 gols, 7 assistências, 16 participações em gols nesses 15 jogos. Tá com uma média de minuto em campo que é de 87, porque essa foi a principal transformação da temporada, né? O Ancelotti transformou o Vinícius Júnior em titular. Ele joga as partidas inteiras, ele sai muito pouco do time e tá de fato jogando. Inclusive, naquilo que era a maior deficiência dele, a finalização, a gente tem assistido a uma evolução. Eu, por exemplo, não consigo olhar para o Vinícius Júnior sem lembrar que o jogador destes números, com esse destaque, cuja renovação já é debatida no Real Madrid, tamanho sucesso que ele vem tendo, já querem renovar com ele, e esse jogador tá fora da seleção brasileira. Kleber. É, o Vinícius Júnior, você falou agora, se o pessoal quiser cornetar, né? Quando o Vinícius apareceu e começou a ganhar espaço no Flamengo, destaque no Flamengo, aquela história da promessa e tal, eu fiquei ainda muito em dúvida. Acho até que o Vinícius não jogou o suficiente número de jogos no Flamengo para ser o que todo mundo dizia que o Vinícius seria e para o Real Madrid vir, contratar, levar e tal. A chegada do Vinícius ao Real Madrid, aí eu acho que percorre um caminho, assim, muito natural. chegar o garoto no Real Madrid, tem concorrência, tem estrela, tem um monte de fator que complica um pouquinho, que dificulta um pouquinho. Acho que o antes... E aí pode ter havido uma série... Aquela história do rock lá, Sabemos Mais ou Menos, né? Chegou do rock, Sabemos Menos, Menos, nem Mais ou Menos, sabe? Acho que o Vinícius teve... Lembra a tal da discussão com o Benzema, que eu acho que ganhou uma proporção muito grande? Mas tudo isso pode ter ajudado num abadurecimento, num entendimento do que é o jogo. A chegada do Antielote me parece... Acho que o rock trabalhou com o Antielote no Milan. A chegada do Antielote me parece ter ajudado demais uma evolução do Vinícius. O que você falou ali no começo, eu também achava. Achava que o Vinícius era um bom driblador, que tomava a decisão errada em algumas oportunidades do jogo, que finalizava na hora de cruzar, cruzava na hora de finalizar, driblava na hora... Oh, você está falando que o Vinícius não jogava nada, não. Estava falando que era um garoto muito bom de bola, que estava precisando aprender a jogar futebol. Hoje, ele me parece ser um cara bom de bola, que está jogando futebol, no nível competitivo, coletivo, de time. Quando o Vinícius Júnior não ainda me encantava, o Tite convocava. Agora, o Tite não convocou. O porquê, eu não sei. Mas eu acho que o raciocínio é esse. Por que o Vinícius Júnior não está na seleção? Eu... E assim, você falou em não comparar, também não vou comparar. O Antony, o Rafinha e outros tantos podem ser, todos eles, as grandes estrelas do futebol nos próximos anos, ajudar o Brasil a ganhar a Copa do Mundo, ganhar o primeiro, o segundo e o terceiro prêmios como os melhores da Copa. Nesse instante, eu imagino que o Vinícius tem um potencial para ser isso tudo. Não sei os outros. Como você está vendo a evolução do Vinícius Júnior, Roque? Zé, que é um jogador novo, né? Então, essa adaptação na Europa, também você tem um tempo. Não são todos jogadores. A maioria, quer dizer, dos jogadores, você demora um tempo para se adaptar na Europa. É um outro tipo de futebol. Se joga um outro futebol fora. E o Vinícius teve esse tempo, né? E hoje tem um treinador que é muito bom na questão da gestão do grupo, né? E está dando confiança a ele. Então, ele está em evolução. Ele tem 21 anos. Então, eu acho que é um caminho natural. Chega num grande clube, onde a pressão é muito grande também, né? Para se ganhar títulos. E ele vem fazendo esse caminho aos poucos. Eu acho que é natural esse caminho dele. E qualquer jogador seria natural. Não é natural aqueles que conseguem chegar e muito jovem já se adaptar e começar a fazer a diferença em clubes grandes como o Real Madrid, né? Você tem alguns outros clubes que o jogador consegue chegar porque não tem essa pressão. Ele não tem que ganhar sempre como no Real Madrid. E não só ganhar, mas jogar muito bem também. Então, eu acho que isso é uma trajetória normal que ele vem fazendo. Quanto à seleção, eu acho que, assim, com a minha experiência de seleção e clubes, a seleção é diferente. O que o Vinícius tem que fazer? Continuar fazendo o que ele vem fazendo. O Tite já o chamou. Sabe da qualidade dele. E acho muito difícil, se ele continuar fazendo o que ele vem fazendo, ele não ser convocado. Só que ele tem que chegar na seleção e fazer a mesma coisa. Ele tem também que jogar muito bem na seleção. Porque aí você pega o Anthony e o Rafinha e o Vinícius Júnior. Quando esses dois entraram na seleção, em comparação com o Vinícius Júnior, eles jogaram melhor. Eles deram uma resposta melhor. Independente da oportunidade, um jogou menos, outro jogou mais. Mas quando entrou, deu uma resposta maior que o outro. Melhor do que o outro. O Anthony, por exemplo, como você falou, quando entrou, fez mais a diferença e deu uma resposta melhor, no meu entender, do que o Vinícius. Isso não quer dizer que o Vinícius não possa ser convocado no futuro. Mas aí é jogo a jogo. E hoje, eu acho que o Tite é um treinador que pensa bastante nisso também. Você trouxe um jogador que te deu a resposta no jogo e outro que está bem, mas que não deu a resposta ainda igual a esse, a do Anthony e a do Rafinha. Claro que o Rafinha e o Anthony estão na frente do Vinícius Júnior, no momento, para mim. Mas se o Vinícius continuar fazendo isso, ele vai ser chamado, não tenho dúvida nenhuma, mas ele tem que fazer isso também, dar a resposta na seleção brasileira. Porque uma coisa é clube, Rezek, a outra é seleção. Sem dúvida, mas assim, o Vinícius Júnior, nas duas últimas datas FIFA, ele foi utilizado 45 minutos iniciais contra o Chile. O Brasil jogou muito mal. Então, naquele dia, o mapa de calor do Vinícius Júnior, que foi motivo de debate aqui no seleção, era de um jogador que refletia a atuação da seleção brasileira. Dominada pelo Chile, o Vinícius Júnior ficou mais do meio de campo para trás, marcando o lateral chileno que avançava, do que do meio campo para frente. No Real Madrid, o Real Madrid joga dominando seus adversários. Então, no 5x0 contra o Shakhtar, ele jogou ali no ataque. No jogo de ontem, no 2x1, igualmente ali no ataque. E é ali, por exemplo, que ele rouba a bola para o primeiro gol do Benzema. Então, a avaliação do Vinícius Júnior no jogo contra o Chile, na minha opinião, ela é totalmente deturpada pelo que foi a seleção naquele dia. A seleção jogou do meio campo para trás. O time foi completamente dominado. Depois, o Vinícius Júnior entrou no segundo tempo do jogo contra a Venezuela. Eu acho pouco essa observação. O Rafinha, de fato, atuou contra o Uruguai, fez dois gols. O Antony, quando entrou... Teve impacto com a Venezuela, inclusive. Exato. O Antony, quando entrou, de fato, foi muito decisivo. Só que a seleção estava em momento melhor também. Então, eu acho que o Tite errou nessa convocação. Acho mesmo que ele errou. Porque quando eu olho para o futebol europeu hoje, eu vejo uma prateleira que tem o Salah, que tem o Lewandowski, o Cristiano Ronaldo, e não tem nenhum brasileiro nessa temporada. O Neymar ainda não chegou no nível desses caras nessa temporada. Nessa prateleira ali de cima. Na segunda prateleira, hoje, é o Vinícius Júnior. Ele é o brasileiro, hoje, em melhor momento no futebol europeu. E como é que você abre mão de um cara desse na seleção brasileira? O Roque disse cada palavra do que eu tinha anotado aqui no meu caderninho sobre a questão seleção brasileira. Eu acho... Mas ele leu, né? Lá de onde ele está, ele consegue ler. Não, não. O que eu quero dizer é que eu concordo inteiramente com ele, mas eu também entendo... Bandei até aquele olhinho do WhatsApp para ele, assim, ó. Porque você pode ter um olhar crítico em relação a uma espécie de rigidez. Da elaboração da lista do Tite? Pode. Por exemplo, se você pega hoje como a seleção vem jogando. O Tite convocou praticamente dois jogadores para cada posição do meio campo para frente. Então ele convocou o Casemiro e o Fabinho para a posição do primeiro volante. Ele convocou o Fred e o Gerson para a posição do segundo. Ele joga com um meia partindo do lado esquerdo. Então ele convocou o Lucas Paquetá, que vem sendo o titular. E o Felipe Coutinho, que está acostumado a fazer essa função, como o segundo para essa posição, na ausência do Everton Ribeiro, que até é mais acostumado a jogar pelo lado direito. Mas como esse meia que parte do lado, o segundo nome foi o Felipe Coutinho. Imagino eu numa tentativa de estimular um processo de recuperação desse jogador. Hoje o Felipe Coutinho é reserva do Barcelona. Exato. Reserva do Barcelona. Agora, na forma do Tite elaborar a lista, ele não tirou o lugar do Vinícius Júnior, porque o Tite tentou replicar dois jogadores por posição a partir do modelo de jogo da seleção. Convocou dois jogadores para o lado direito, para o lado do campo, que ele joga com um ponta de um lado, um meia partindo do outro lado. Convocou o Antony e o Rafinha, ainda que o Antony no Ajax... O Antony para o lado direito... Os dois para o lado direito, o Antony e o Rafinha. Ainda que o Antony tenha entrado na seleção, em alguns momentos, pelo lado esquerdo, como foi no jogo com a Venezuela, se não estou errado. Mas convocou dois pontos para um lado e para as duas posições por dentro, onde ele joga com dois atacantes partindo do centro, ele convocou quatro nomes. Convocou o Jesus, convocou o Neymar, o Matheus Cunha e o Firmino, que talvez tenha que ser cortado por uma questão de lesão agora no fim de semana. E até pode aparecer o Vinícius quebrando um pouco essa lógica dos dois jogadores por posição. Então você pode ser crítico em relação a essa rigidez, tendo um jogador de nível tão alto, dá a ele um pouco mais de espaço, um pouco mais de minuto. Eu acho que as ideias do treinador não podem estar acima da realidade. Eu estou plenamente de acordo com o Roque, que quando entraram no time, Rafinha e Antony tiveram um impacto imediato maior que o do Vinícius. Embora essa comparação do jogo com o Chile seja um debate muito válido. A seleção foi dominada naquele jogo e o Vinícius acabou sacrificado numa função defensiva. E aí Legenda por Sônia Ruberti